Podemos utilizar as amiocucas de forma isolada em vasos e maciços nos canteiros de jardins da área externa, mantidas a meia sombra e até sombra plena. O solo deve ser rico em matéria orgânica, bem drenado, porém com certa umidade. Evite o acúmulo de água, pois pode ocasionar o amarelamento das folhas e apodrecimento das raízes, culminando na perda da planta. Por esse motivo, fique atento quanto ao uso de regador e mangueira durante a rega. Por ter necessidade baixa de água, as regas das amiocucas devem acontecer de 1 a 2 vezes por semana, de forma que o solo esteja sempre úmido, porém não encharcado. O ideal é ficar atento para que a rega aconteça antes que o solo fique totalmente seco. Por possuírem um crescimento bem lento, as amiocucas não requerem podas com tesoura ou replantio com frequência, resultando assim em uma baixa manutenção. Elas também não precisam de adubação química, sendo necessária somente uma reposição de adubo orgânico, humus de minhoca, a cada 3 ou 4 meses para que a planta esteja sempre nutrida, saudável e vigorosa. Para o plantio das amiocucas, vamos precisar de vasos com tamanho adequado a fim de que a planta possa ainda crescer e se desenvolver por algum tempo. Antes de pensarmos em fazer novas mudas e replantio, precisaremos de uma manta filtrante para colocar no fundo do vaso. Depois uma camada de um quarto da altura do vaso de argila expandida para auxiliar na drenagem e a seguir o solo para plantio, que deve ter as seguintes proporções. Um litro de terra vegetal rica em matéria orgânica, comprada em garden centers, para cada um litro de terra comum. Meio litro de areia e meio litro de humus de minhoca. Como se trata de uma espécie tóxica? Não é recomendável utilizar as amiocucas em locais onde há a presença de animais que têm o costume de cavar as plantas ou mesmo de comê-las. Por isso, esse tipo de planta acaba sendo muito utilizada na decoração de escritórios. Normalmente elas ficam posicionadas nas áreas comuns ou próximas às mesas para escritório. Também é importante lembrar-se de utilizar luvas no manuseio da planta durante o transplante e poda, porque a seiva que solta durante o corte dos caules pode irritar pele e mucosas.